Quer saber como transformar essa cozinha em um ambiente muito mais prático? No vídeo de hoje eu vou falar sobre torre quente, e torre quente é uma ótima estratégia pra gente utilizar na cozinha e transformar ela mais prática no dia a dia. Então, se tu for novo pro canal, se inscreve aqui, porque a gente tem novidade toda semana sobre dicas de reforma e decoração, e aproveita e já dá um like no vídeo. E também não se esquece de compartilhar esse vídeo com quem tu acha que vai adorar o conteúdo daqui. Então, tu já viu aquelas cozinhas lindas, maravilhosas, assim, que tem o forno, o micro-ondas, o gavetas, tudo embutido? Então, o nome disso é torre quente. Nada mais é do que utilizar os eletrodomésticos que são apropriados para serem embutidos dentro de armários. Então, dessa forma, é uma estratégia que a gente utiliza quando tem o espaço disponível pra conseguir transformar a cozinha muito mais prática, porque a gente consegue concentrar todos os eletrodomésticos em um mobiliário. A torre quente, a gente tem que prestar atenção em alguns itens, porque tem alguns cuidados, sim, na hora de fazer. A gente precisa utilizar os eletrodomésticos que são apropriados pra isso. Então, o forno, por exemplo, na hora que tu for comprar lá, seja ele a gás, seja ele elétrico, ele vai ter descrito que ele pode ser embutido em móvel. Então, tem algumas particularidades que vai também influenciar na estética desse imobiliário. Normalmente, o forno a gás, quando ele é embutido, ele precisa ter uma grelha metálica nesse móvel pra conseguir fazer a renovação e a troca desse ar, pra sair o ar quente de dentro do móvel, tá? Então, isso já influencia na estética e também na dimensão. Porque, por exemplo, caso tu queira utilizar um micro-ondas embutido também, vai ter que ter uma distância maior, então tudo isso vai influenciar. Já os fornos elétricos, nem todos os modelos precisam de grelha. Tem os modelos mais recentes, mais novos, que ele já faz essa troca na parte frontal, mas que já tá direto na frente do forno, não precisa ter mais um elemento, né? Claro que na hora que a gente for pensar nessa torre quente, a gente tem que, sim, pensar em espaços pra ter essa renovação e essa troca de ar. Agora, a dimensão específica de quanto que tem que ser o nicho que vai ficar apoiado e embutido esse móvel, aonde que vai ficar a troca de renovação de ar e tudo mais, eu não tenho como passar aqui no vídeo uma fórmula, porque isso depende muito de cada modelo. Então, outro ponto muito importante que já precisa estar definido na hora de fazer esse móvel, é quais vão ser os modelos dos eletrodomésticos que vocês vão deixar embutido nesse móvel. Então, esse é um ponto essencial, e pra não dar erro, tem que já saber exatamente qual que é o modelo. Então, por exemplo, nos meus projetos, os clientes já me passam, de antemão, qual vai ser o modelo, pra daí, então, a gente conseguir ajustar as dimensões certinhas e mandar pra marcenaria o projeto já com as dimensões adequadas. Como eu comentei, vai variar muito. De acordo com o modelo do eletrodoméstico, aonde vai ficar o espaço necessário pra ter essa renovação de ar, se vai ter grelha, se não vai ter. Então, existem algumas estratégias, tá? De como fazer isso se encaixar dentro de um móvel. Então, a gente pode utilizar a parte de trás da marcenaria, deixar aberto ou então com furos pra ter essa renovação de ar. A parte de trás, com algumas furações pra esse ar, então, sair. Outra estratégia também é deixar tanto essa furação atrás do móvel e também em cima. Então, a gente consegue fazer com que esse ar saia na parte de cima do móvel. Claro que os modelos mais novos, né, de eletrodomésticos e tudo mais, eles são feitos já apropriados pra isso, né? Pra gente conseguir fazer eles embutidos ali na torre quente. Então, não precisa ficar com medo, né, de utilizar a torre quente, que sempre feito de forma adequada e respeitando as dimensões que o fabricante diz, não tem nenhum problema, tá? Outra pergunta que é muito comum os clientes me fazerem é se precisa ter um MDF específico para as altas temperaturas, por exemplo, tá? E não precisa. Não precisa usar um MDF específico pra que tenha uma resistência maior a fogo, tá? Não precisa, não há essa necessidade. Porque o forno, ele não fica com contato direto com a madeira. A gente tem um bom espaço lá dentro. E ele, pra ter essa renovação de ar e o ar quente sair e tudo mais, então ele não vai ter o contato super próximo com a madeira ao ponto de esquentar e poder causar algum acidente. Isso, claro, quando um projeto é feito sempre respeitando as dimensões lá que o fabricante vai dizer desse produto, certo? Então, não precisa especificamente ser um MDF resistente a fogo. A gente utiliza esses MDFs quando, por exemplo, vai fazer algum móvel próximo de lareira, porque daí sim, ali existe o fogo de fato, entende? Tipo, né, uma lareira. Obviamente tem o fogo. Então, por causa disso, aí sim se recomenda a utilização de MDF resistente a fogo. Se tu não tá entendendo muito bem sobre o que eu tô falando de MDF resistente a fogo, o que é MDF, tananã, não se preocupa, porque eu já falei aqui no canal sobre isso, então eu vou deixar o link na descrição desse vídeo, onde eu explico lá sobre MDF, MDP, e eu mostro nesse vídeo esse tal desse MDF resistente a fogo. Outro ponto importante pra gente prestar atenção na hora de pensar na torre quente é também os pontos técnicos que a gente vai ter que ter ali. Por isso que a gente já precisa ter de antemão definido qual que vai ser esse modelo, tá? Então, por exemplo, se tu quiser seguir com um forno a gás, a gente vai ter que ter um ponto a gás ali nessa torre quente pra conseguir ter alimentação pro forno, tá? Então, pensa, isso é uma coisa que tu tem que pensar antes de fazer a reforma. Imagina se tu faz a torre quente, troca todo o piso da tua cozinha, né, todo o piso lindo maravilhoso, e daí na hora de fazer a torre quente, tu pensa, ah, não, agora eu quero um a gás. Amada, erro feio e erro rude. Por quê? Porque a tubulação a gás, ela é feita no chão, tá? Então, isso é norma, ela tem que passar pelo chão. E daí, imagina que tu vai ter que quebrar todo o revestimento, porque daí tu mudou de ideia depois, porque tu vai querer o forno a gás. Então, assim, as coisas existem em uma ordem, né? Então, por isso que é importante tu já ter essa definição antes. Porque a gente precisa saber se vai ter ponto de gás ali, ou a quantidade, né, de ponto de energia, se vai ser 220, se vai ser 127, né? Tudo isso depende do modelo dos eletrodomésticos que vão estar ali, né? Por exemplo, ah, eu quero utilizar a máquina de lavar louça e o forno em cima, que também é uma possibilidade. Então, tu vai ter que ter o ponto de esgoto ali. Então, todas essas definições, elas são essenciais previamente pra torre quente funcionar de fato, e tu não ter dor de cabeça na tua reforma, e também nem perder dinheiro, né, e tudo mais. Então, tudo isso é pensado e planejado em projeto. Outro ponto importante também na decisão da escolha da torre quente, é se vai ter espaço disponível nessa cozinha. Porque uma torre quente, pra tu ter mais ou menos noção, assim, eu vou mostrar esse projeto que tá aqui, essa torre quente, ela tem 63 centímetros de profundidade, e foi a menor dimensão que a gente conseguiu encontrar pra ter o espaçamento de segurança conforme o fornecedor do forno. Então, tudo isso é pensado pra se vai ter circulação adequada dentro da cozinha, ou se ela se encaixa, até, no modelo da tua cozinha. Ela funciona super bem em cozinhas amplas, e também em cozinhas de estilo corredor, porque daí tu consegue concentrar esses móveis de forma vertical, e daí facilita muito o processo, né. Outra coisa que tem que prestar atenção também é a altura desse forno, tá. E isso é uma coisa que tem que ter bastante cuidado, né. O mais recomendado é na altura dos olhos de uma pessoa, e em média, claro, isso varia conforme a altura de cada um, mas em média fica ali entre 1,20, 1,30, é uma boa dimensão pra tu conseguir puxar a forma, conseguir enxergar e ficar de uma forma segura, né, e não, por exemplo, se for um pouco mais alto, tu derrubar isso, então pode causar acidente, são coisas que tem que prestar bastante atenção. De forma geral, nos meus projetos, eu não gosto de recomendar muito alto esses fornos por questão de segurança, seja forno ou seja micro-ondas. Outra possibilidade que dá pra fazer com torre quente é com eletrodomésticos não embutidos, né, porque a gente também, de certa forma, consegue utilizar de maneira vertical os elementos e também melhorar o espaço da cozinha. Essa foi uma estratégia que eu utilizei no apartamento no wall. Lá, um dos desejos dos clientes era ter um hall no apartamento e ter a cozinha de forma não tão integrada assim, então que tivesse uma certa separação. Como que eu consegui isso? Foi incluindo uma torre quente, mas entre aspas, porque eu já utilizei os equipamentos que a cliente já tinha e eles não eram de embutir, e eu consegui com nichos, então, criar essa torre. Então, foi uma estratégia também. Mas, muito importante, não dá pra embutir aquele forno que não foi feito pra embutir, né, isso também pra micro-ondas, por exemplo. Já vi várias ideias no Pinterest, que eu sei que tu também olha lá, dizendo, mostrando molduras pra conseguir colocar em volta do micro-ondas. Isso é muito perigoso, então não faça, porque ele tem outra demanda de renovação de ar, de troca de ar, que não é feita para estar embutido. Então, cuidado quanto a isso, né? Uma conformação bem usual também de torre quente é ao lado dessa torre ficar a geladeira. E não tem nenhum problema quanto a isso também, tá? Pode a geladeira ficar do lado dessa torre quente. Como eu já comentei bastante nesse vídeo, a torre quente, ela é preparada pra isso. Então, ela tem uma boa renovação de ar, não precisa ficar preocupado quanto a isso, pode deixar a geladeira. O que tem que prestar atenção daí? Na profundidade do nicho que vai ter em volta da geladeira, que é bem comum também pra dar unidade, né, ao lado da torre quente, se utiliza, então, esse nicho de geladeira. O que tem que prestar atenção é deixar, sim, um espaço atrás e não colar a geladeira no móvel ou na parede, por exemplo, porque daí a geladeira precisa ter também renovação de ar, tá? Então, tem que prestar atenção nesses cuidados. Por isso, essa estratégia, ela é muito boa, porque ela transforma a cozinha de uma forma muito mais prática. A gente tem que ter uma cozinha que suporte essas dimensões, entende? Porque, como eu comentei antes, 60 centímetros foi o mínimo naquele modelo de forno. Então, tem que ver quais são os eletrodomésticos que tu vai utilizar nessa torre. Se vai ser forno, se vai ser máquina de lavar, se vai ser filtro d'água. Então, tudo isso depende muito de cada projeto. Mas é uma ótima estratégia pra deixar a cozinha mais prática, mais funcional, porque fica tudo ali, né? E a gente consegue deixar o resto de parede, né? O resto das dimensões desse espaço. A gente consegue utilizar pra armazenamento e também com mais bancadas. E daí, claro, isso vai variar de cada cozinha. Mas é uma estratégia que eu gosto bastante. Eu acho que funciona super bem quando ela é bem pensada. Se chegou até aqui, dá o like no vídeo e compartilha esse vídeo com quem tu acha que vai aproveitar o conteúdo daqui do canal, certo? Te vejo na próxima semana. Tchau, 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 tchau.